Quantos artigos mesmo eu tenho que selecionar para colocar no meu artigo científico? Será que 5 artigos está bom? 10 artigos estão bons? Quantos artigos eu tenho que escolher para adicionar no meu trabalho científico? Posso ser estudante da área da saúde? Você sabe que publicação científica é extremamente importante para o currículo da residência, tá? Então, você tem que saber como fazer um artigo científico. Só que no meio desse tempo você tem realmente diversos problemas, quanto como selecionar os artigos lá no PubMed, como escolher, qual quantidade escolher. E nesse vídeo aqui eu vou estar solucionando justamente esses problemas. Como você vai ter a arte de descartar artigos científicos e adicionar somente artigos que são relevantes para o seu trabalho. Então, vem aqui comigo que eu vou passar esse tutorial com você com 4 passinhos lá no PubMed sobre como você deve ter esse olhar aguçado para selecionar esses artigos científicos para o seu trabalho. Gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Diário da Pesquisa. Esse aqui é um canal onde tem o objetivo de te ajudar a construir um currículo destaque para a sua residência dos sonhos, tá bom? Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer. Eu me chamo Clara Aragão e sou especialista na construção de currículo para residência, tá? Queria pedir que se você ainda não está inscrito no canal, não se esquece de clicar aqui e ativar o sininho. E se gostou desse tema, já deixa um curtir que para mim é muito importante mesmo, tá bom? Eu sempre tento trazer vídeos aqui sobre temas que vocês me sugerem, tá? E desses últimos dias surgiu muito essa dúvida de, Clara, quantos artigos científicos eu tenho que adicionar no meu resumo que eu vou mandar para o congresso? Claro, eu entendo que é importante, mas eu não sei nem para onde vai a seleção de artigos lá no PubMed, tá? Então, a ideia desse vídeo de hoje aqui é te dar esse panorama de como escolher os seus artigos científicos e eu vou te dar principais quatro passinhos para você estar seguindo e estar aplicando na seleção dos seus artigos científicos, tá bom? Vamos lá! Primeiro ponto, certo? Para você entender como você pode descartar artigos científicos e não adicionar esse artigo no seu CTCC, no seu resumo que você vai mandar para o congresso, apontar no seu currículo, tá? É você entender a sua pergunta de pesquisa. Como assim, Clara? Então, você vai selecionar artigos que respondam a sua pergunta de pesquisa, que tenham a mesma população de estudo que a sua, que tenham o mesmo interesse que o seu, tá? Então, é muito importante você definir a pergunta de pesquisa e aqui no canal eu já tenho vídeos te mostrando como definir a pergunta de pesquisa, inclusive utilizando o PICO, que é um acrônimo para População, Interesse, Comparação e Desfecho, tá bom? Então, basicamente, você entendendo qual a sua pergunta de pesquisa vai facilitar muito a sua seleção, tá? Isso otimiza muito o tempo da seleção dos seus artigos científicos e da realização da sua pesquisa. O outro ponto que você tem que entender, tá? E que você precisa saber é justamente a sua população. Clara, como assim? A população e o objetivo do seu estudo. Não estou entendendo nada, Clara. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo sobre estudantes de medicina, eu vou selecionar artigos que sejam sobre essa população de estudantes de medicina. Por exemplo, se for estudantes de enfermagem, eu já descarto esse trabalho. Se for sobre adolescente, eu já descarto esse trabalho. Então, a pergunta de pesquisa, a população e o seu objetivo é que vai estar definindo no primeiro momento se você vai bater o olho naquele artigo e se você já vai selecioná-lo, tá? Outro ponto muito importante é a atualização. Então, você tem que tomar muito cuidado para sempre estar escolhendo artigos atualizados, artigos que não estão defasados. O que eu vejo muito é, o pessoal quer fazer publicação científica, mas quer selecionar aquele trabalho de 1930. E aí, isso não tem mais aplicabilidade aqui, tá? Então, sempre que você for buscar, você vai buscar artigos atualizados. Cara, quanto atualizado? Então, dá prioridade aí para os próximos 5, 6 anos, dependendo da área, tá? De publicação da saúde. Isso é algo bem recente. Tem gente, por exemplo, oncologia, quando você tem aí em torno de 3 anos, tem muita publicação, então já está um pouquinho defasado. Então, sempre foca em trazer artigos atualizados. Você tem um artigo de 2012 e tem um artigo de 2018, 2021, seleciona o de 2021, certo? E outro ponto aqui é o nível de evidência. Cara, como assim? Então, muito cuidado com trazer estudos aqui que tem nível de evidência baixo, como, por exemplo, relato de caso, certo? Editorial. Relato de experiência. Dê preferência à seleção de artigos que estão lá no topo da pirâmide nível de evidência. Então, que são ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, certo? Que são estudos que fazem a mesma coisa que o seu trabalho está fazendo. Então, dê prioridade a esses aqui e muito cuidado com trabalhos que estão comentando, com trabalhos que estão ali na base do nível de evidência, tá bom? Então, fixa aí esses tópicos e que a gente vai te responder uma seguinte pergunta. Clara, quantos artigos eu tenho que adicionar no meu resumo, no meu artigo científico? E eu queria te frustrar aqui. Eu queria te dizer que não tem uma resposta certa para isso, certo? O que importa é que você traga artigos científicos de alta qualidade, porque não adianta, certo? Você adicionar 30, 20 artigos científicos, se esses estão só enchendo linguiça, se eles não têm realmente uma razão para estar ali no seu texto. Você vai ver em diversas revistas científicas, como, por exemplo, a Sleep Science. Ela é uma revista que, se você for publicar, por exemplo, um relato de caso, ele te dá um limite de referências de até 20. Se eu for fazer uma revisão de literatura, ele te dá um limite de referências de até 60, certo? Isso depende de revista para revista. Mas o que é único em todas as revistas e único em todos os congressos é que vale mais a qualidade daquilo que você está adicionando do que a quantidade. Então, não adianta você fazer um resumo científico para o congresso e deixar lá uma lista de 20 artigos que você fez esse seu trabalho científico, se eles são artigos irrelevantes. E o que eu estou trazendo para você aqui, e a ideia agora é te mostrar justamente como selecionar esses trabalhos que são relevantes para a sua pesquisa. Então, fixa muito bem. Vê se tem respondendo a sua pergunta de pesquisa, a sua população, se são artigos atuais e com alto nível de evidência, tá bom? Vou trazer aqui o exemplo dessa pesquisa aqui que eu fiz recentemente sobre estudantes de medicina e sono. Será que estudantes de medicina têm uma baixa qualidade de sono? Você que está me assistindo aqui já sabe que sim, o pessoal trabalha no Plotão, então tem uma péssima qualidade de sono, tá? Então, dentro dessa minha pesquisa, o que é que eu queria observar, tá? Eu queria observar qual é a prevalência, certo, da baixa qualidade de sono nos estudantes de medicina durante a pandemia. Então, minha população é estudante de medicina, o que eu quero saber é qualidade de sono, e esse termo é muito importante, porque, por exemplo, se for narcolepsia, se for insônia, não é o que eu quero saber, eu quero saber qualidade de sono, e quem estuda sobre sono, quando você estuda sobre esse termo, você entende que são conceitos um pouquinho diferentes, tá bom? Então, eu quero artigos que falem sobre a qualidade de sono. Então, aqui eu já bato de cara e vem o primeiro trabalho, que é a prevalência e associação do estresse com a qualidade de sono entre os estudantes de medicina. Então, esse aqui é um trabalho que, teoricamente, eu já colocaria aqui ele dentro da minha seleção, porque eu estou lendo que ele está na população que eu estou estudando e que ele está avaliando o meu desfecho, que é a qualidade. Eu vou ver, ele é um artigo de 2017, e quando eu vou ver aqui o nível de evidência dele, a metodologia que ele está sendo aplicada, vamos ver se é uma metodologia interessante. Ele é um estudo transversal, certo? Que foi conduzido de forma randômica, foi, parece que, na Arábia, e que foi utilizado, certo, o questionário de Pittsburgh, que eu sei que é um questionário, tá, validado para avaliar a qualidade de sono. Então, esse aqui é um trabalho que eu posso, sim, estar utilizando, eu posso selecionar, tá, para estar dentro do meu trabalho científico. E, cara, como é que você sabe que é um questionário válido ou não? Então, aqui, certo, a gente pode separar um vídeo só para falar sobre isso, mas aqui você precisa entender um pouquinho do tema que você está pesquisando, fazer um estudo preliminar antes de vir aqui fazer uma pesquisa, tá bom? Outro ponto aqui que eu queria trazer é que, se você for baixando aqui, certo, você vai ver que tem coisa nada a ver. Então, por exemplo, aqui tem sono insuficiente em adolescente, causa e consequências. Então, esse tipo de estudo aqui, eu não adicionaria. Por quê? Porque não está dentro da minha pergunta de pesquisa, ele não fala sobre minha população, certo? Ele não fala, certo, sobre o que eu estou falando no meu trabalho científico, sem falar que ele é um trabalho de revisão narrativa. Então, por ele ser um trabalho de revisão narrativa, ele está na base certa da minha pirâmide de nível de evidências, então, eu não selecionaria esse trabalho científico, tá bom? Então, veja que aqui eu trouxe dois exemplos claros de como você pode aplicar aqueles quatro tópicos para estar selecionando os seus artigos científicos e descartar qualquer outro trabalho que apareça para você aí na sua frente, tá? Você fazer esse exercício, você conseguir deixar anotado, então, eu tenho blocos aqui do meu lado em que eu deixo anotado, tudo muito direitinho, para quê? Para que eu olhe e eu me pergunte, será que esse artigo, ele realmente está me ajudando a responder minha pergunta de pesquisa? Será que esse trabalho realmente vai ajudar a trazer uma contribuição para o meu artigo, deixar ele mais rico? Então, eu me pergunto muito isso, porque isso faz diferença na hora do artigo ser aprovado. Isso faz diferença e é por isso que muita gente tem o artigo rejeitado na hora que manda para a revista ou para o congresso. Por quê? Porque não sabe escolher o referencial teórico. Acha que quanto mais selecionar, melhor. E na realidade, não. Sempre a qualidade vai vencer. Sempre a qualidade vai ganhar, tá bom? Então, se você estava com essa dúvida no seu coração de como escolher artigos científicos para o seu trabalho científico e pontuar no currículo para a residência, eu espero que eu tenha conseguido solucionar, tá bom? Queria pedir que se você gostou ou ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, coloca aqui abaixo. Para mim, é muito importante que você faça esse tipo de comentário, porque eu vou saber, nossa, estou fazendo vídeos que realmente estão sendo úteis, que são vídeos que o pessoal está gostando. Então, eu preciso desse seu feedback, tá bom? Então, coloca aqui abaixo. E também não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. E eu te vejo no próximo vídeo.